Não posso me orgulhar em servir meu salvador Mas devo me humilhar na presença de merda em cor Tu és o aleiro, ó meu bom Senhor Eu sei do barulho, Tu és construtor Tu podes quebrar-me, também construir Oh, faz-me um vaso para Te servir Reconheço que sou pequeno, mas Tu és crente Senhor Revela-me Tua vontade, e quando a servir-te estou Tu és o aleiro, ó meu bom Senhor Eu sei do barulho, Tu és construtor Tu podes quebrar-me, também construir Oh, faz-me um vaso para Te servir Os talentos que me entregaste Sei que não devo inteirar Eu bem sei que Tu me chamaste Cantando, quero trabalhar Tu és o aleiro, ó meu bom Senhor Eu sei do barulho, Tu és construtor Tu podes quebrar-me, também construir Tu podes quebrar-me, também construir Um beijo